Hora do telespectador 9... O que é isso, Lamonier? O Lamonier? Tudo Lamonier, negócio de jogo, ô Lamonier. Quem me ligou aí, Galvão Bueno? Ah, vai narrar seu jogo pra lá, Galvão. Deixa a minha audiência em paz aqui. Alô, Galvão Bueno, cada qual tem sua fatia. Eu fico aqui com a minha gente querida noticiando e você grita aí, Raja coração, amigo. 9, 9, 1, 11, 14, 43. Jairão tá aí ainda? Tá de quanto jogo, Jairão? Começou ainda não? Eu vou informar aqui em primeira mão. Você de casa pode ficar tranquilo. A menos que você tenha duas televisão. Aí um olho no peixe e outro no gato. 9, 9... Aí, ó. Aqui, 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 ó. É eu, olha lá. Boa tarde, Nico. Aqui é a Noemi Oliveira. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Parabéns pra você e equipe pelo sucesso. Parabéns pra você e equipe pelo sucesso. Manda um abraço pra cidade. Tu Miritinga. E um abraço especial pra minha mãe, Jandira. Dona Jandira. Um beijo pra senhora. Um beijo pra Tu Miritinga. Vocês são nota mil. Sucesso sempre. Deus abençoe. É a Noemi Oliveira. Olha só. Manda essa foto pra mim, Valben. Que tem meu arroba de Instagram aqui, ó. Hehehehe. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nicoméz. Ah, gravata aqui, ó. Ah, tirada agora, ó. Curto muito o seu programa todos os dias. Inclusive hoje, né? É. Ele é nota mil. São Paulo, Roberto e Novo Horizonte. Timóteo e Minas Gerais. Abraços a todos da redação. Falando em Timóteo. Sabe quem mandou um comentáriozinho lá na nossa postagem do Instagram lá do vídeo? O Marcos Guimarães. Falou. Tem jogo de seleção hoje? Estou na expectativa do PG. Guimarães é esse. É forte. Esse é forte. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. A audiência lá, Alamoninha. Hehehehe. Meu nome é Ana. Estou te assistindo. Não gosto de jogo. Hein? Nem eu. Bem feito. Hã? Quem não gosta? Você, rapaz, está de costas para mim o tempo todo. Olha lá. Estou te assistindo. Não gosto de jogo. É isso mesmo que eu esqueci de falar. Você que odeia jogo. É isso. Você está certinho. Aqui, ó. O que nós temos que assistir é o Balan Geral. Manda um abraço para todos nós de Patinga e todos que estão ligados no Balan Geral. Você é o melhor apresentador. Viu? The best. Hehehehe. Tiverosa. Tamo junto. Obrigado, Viona Maria. Falando a grande verdade. E outra coisa, Alamonier. Não é só quem não gosta. Olha para mim, Alamonier. Nossa, seu Deus do céu. Olha lá. Ela não gosta de jogo. Mas não é só isso, não. Até quem gosta de jogo é só ficar prestando atenção no foguete. Na hora que sair foguete, só o gol. Pronto. Você não precisa assistir nada, não. É ou não é? Eu também vou avisar o gol aqui em tempo real. Próxima. Boa tarde, Balanço Geral. Melhor jornal da hora do almoço. Essa é a Manu. Minha linda sobrinha. Brasileirinha de coração. Beijos a todos. Essa é a Rose. Ela é linda. E está toda na estica ali, ó. Brasil. Coisa linda. Me dá aqui, Alamonier. Em homenagem a ela com essa roupa linda. Vou pegar para você não ficar fazendo bagunça, né? Aí, ó. Hehehehe. Brasil. Próxima. Estrinho solta um gás fedorento, Alamonier. Boa tarde, Nico. Morei em Patinga e me chamo Ronaldo. Ronaldo? É o fenômeno? Não é, não. Não é ele, não. É outro lá, ó. Rapaz. Essa é a Manu, minha netinha. É a mesma Manu que estava antes? Volta lá. Volta lá a foto anterior. Essa é a Manu, minha sobrinha. Esse é o Zé Rosa. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É outra. Outra Manu. Tem muita Manu. Os nomes mais hoje. É Manu, Gael, Enzo e Nicomédio. Os nomes mais negócios lá no cartório. Impressionante. Ninguém chama Alamonier, não, rapaz. Próxima. Alamonier, se fosse jogador e narrar um gol seu, ia ser uma comédia, né? Gol de Alamonier. Hã? 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 Que? Olha a diferença. Nico! Ah, pegada. Alamonier. Ó, que Lamonier. É doido. Oi, Nico. Adoro ver o balanço. Me informo e me divirto. Abraço. Wagner do Vila Mariana. Ô, Wagner. Não me abandona, não. Fica junto comigo hoje, hein? É. Próxima. Oi, Nico. Nico. Boa tarde. Eu assisto o Balanço Geral todos os dias e estou, desde já, ensinando ao meu filho que está na minha barriga. Assisti o BG aí, ó. Ensinando certinho, ó. Ó. Adoro vocês. Manda um abraço pro meu marido Edmilson e meu filho que vai nascer em janeiro. Cauã. Já tem até nome, é o Cauã. Cauã já vai nascer, Hexa, se Deus quiser. E assistindo o Balanço Geral aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Espero que sim. Será que o Brasil ganha hoje? Ah, o Brasil vai ganhar hoje. Já ganhou. Vai ganhar, se Deus. Tá de quanto jogo? Zero a zero. Tá de quanto? Conze minutos. Como é que você sabe que você tá aqui dentro? Ah, escutando rádio. Alô, Rodrigo Alberto. Trabalhando comigo, escutando emissora. Fazer o quê aí? Será que o Brasil ganha hoje? Ganha! O menino nem vai jogar não, mas essa copa é nossa. Tomara que sim. Estamos torcendo muito. Essa é só uma das minhas lindas flores. Depois mando mais pra enfeitar esse programa maravilhoso. Abraço pra toda a equipe. Marluícia, obrigado pelo carinho, Marluícia. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha sogra, Dona Elza, e meu sogro, José Correia. Eles não perdem o seu programa. Você é nota mil! A última, né, Jarão? É isso que você falou? Daqui a pouco tem mais mensagem. Não me abandona não, hein!